Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Serasa Score 2.0. O meu mudou, mudou de sexta para sábado, exatamente isso. No sábado o meu Score já estava 2.0 e eu vou mostrar o aplicativo, como que muda, o que aparece para vocês conhecerem a versão 2.0 do Serasa. Muito top, vocês vão gostar e aumentou 91 pontos do meu Score junto ao Serasa 2.0. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito Alta Renda Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito já há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de alta renda e graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal pessoal e quem puder seja membro, esse canal é muito bom e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço, obrigado! A galera que vem conseguindo a alteração do Score também, embaixo do vídeo do novo Score 2.0 também comentaram bastante sobre a versão 2.0, que o deles aumentaram. Dá uma olhadinha no vídeo que nós postamos da versão 2.0, que aconteceu no dia 31 de maio soltei o vídeo, a galera embaixo comentou referente ao Score. Dá uma olhadinha, o Danilo está subindo as mensagens para vocês olharem e eu convido vocês a assistir esse vídeo para vocês verem a quantidade de pessoas que tiveram o Score alterado para mais junto à versão 2.0. Agora eu quero mostrar o meu Score, depois eu vou mostrar para vocês a nova categoria de cálculo do Score 2.0 e o que você precisa fazer para aumentar o seu Score e manter o Score saudável, tá certo? Veja o meu Score. Bem, na tela principal vocês estão vendo aí, conforme eu estou mostrando para vocês, que aparece Serasa Score 2.0, seu Score está regular 486, tá certo? Já vou explicar para vocês o que fazer para melhorar o Score. E aí tem lá, logo abaixo, acompanhe seus acordos, não tem acordo nenhum. E se eu clicar, no caso, sobre o 486, por exemplo, vai mudar para outra tela. Lembrando que vocês estão vendo, logo ali, Serasa Score é 2.0, tem que estar o de vocês assim, tá? Se não aparecer que o seu não mudou, tá ok? Seu Score está regular, Serasa Score 2.0 de novo, não encontramos proposta com Turbo para você, porque eu não tenho nada em atraso, descubra o Serasa Score 2.0. Mas antes, logo abaixo, tá assim, ó, seu Score aumentou 91 pontos, olha que legal, show de bola, né? E logo abaixo também, sua faixa atual, tá lá, sua faixa Score, tá 301 a 500, tá bom? Então eu estou nessa faixa aqui. Em média, 82 a cada 100 pessoas, com a pontuação nesta faixa de Score, pagam suas contas em dia. Por isso pode ser um pouco difícil conseguir crédito. Por quê? Porque tem aqui, ainda, para chegar no 100, 18 casas, 18 pessoas a cada 100, pagam em atraso nessa classificação do meu Score, tá certo? E aí, se eu quiser descobrir o meu Score, eu clico em descobrir o Score, vamos lá. É com ele um jeito novo de calcular a pontuação baseada no seu comportamento financeiro, principais atualizações, inclusão de negativações ativas e resolvidas na base do SPC Brasil, revisão dos pesos das informações do cadastro positivo, aumentando a influência de pagamento e diminuindo o impacto de dívidas passadas no Score, mudança na faixa de Score. Eu não vou abrir linha por linha, mas vamos ler rapidamente. Por que essa mudança aconteceu? Por que essa mudança importa? O que é a Serasa Score? Quais as diferenças entre o atual e o novo? Quais informações influenciam a pontuação do novo Score? Qual a relação entre faixas e Serasa Score? Qual a relação entre taxa de inadimplência e Score? Por que a pontuação do Score varia? Ganhei pontos turbo, mas meu Score diminuiu. Por quê? Meus pontos turbo alteraram com o novo Score? O cadastro positivo influencia no cálculo de Score? Por que o seu novo Score é mais baixo que o anterior? Por que o meu novo Score é mais alto que o anterior? Onde estão as informações do meu histórico anterior? Como as consultas afetam o meu novo Score? Excluir consultas aumenta o Score? Então, são informações que aparecem para vocês aqui no novo Score 2.0, tá certo? Se eu clicar e ver o meu Score atual, eu tenho a opção aqui no meu Score atual de verificar que eu tive no 2.0, 486 pontos no dia 30 de maio. Aí está lá, mais 91 pontos que eu ganhei junto à nova versão do Serasa Score. E se eu clicar nessa setinha, que nem vocês estão vendo aí, vai aparecer para você a versão 1.0. Se eu quiser clicar na versão 1.0, vocês estarão vendo junto comigo, eu vou aumentar aqui para vocês verem, a versão anterior, essa é a versão 1.0, tá certo? E se eu quiser voltar para a versão 2.0, eu clico e vou acompanhar o meu Score na versão 2.0, conforme eu estou mostrando para vocês. Então, esse é o meu Score baseado às novas operações do Serasa Score. Eu adorei! O meu Score estava 395 na classificação ruim, regular ruim ali naquela casinha, e agora ele está na versão 486, na versão amarelinha, próximo do verde. e vou explicar para vocês agora, conforme a nova regra do Serasa, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque o Serasa mudou agora para essa versão que eu estou mostrando. Então, tem lá o Score 1.0 e o Score 2.0. E se você estiver vendo o seu Score 1.0, você vai ficar feliz, porque a mudança é drástica, tá? É muito legal essa mudança do Serasa. Vamos lá! Na versão 1.0, o Serasa pontuava 26% sobre esse peso, tá? E já na versão do Score Serasa 2.0, o peso passa a ser 62%. Ou seja, os clientes que pagam o cartão de crédito em dia, tem consórcio, paga em dia, consignado, empréstimo, paga em dia, o peso aumentou para 62%. Isso faz com que os clientes tenham mais Score, que é o meu caso. Subiu muito ponto. 91 pontos é muita coisa para mim, que sou uma pessoa que peço muito cartão de crédito. Então, acaba ajudando bastante aí. E agora, o fator importante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. No Score anterior, o peso de 0 a 1000, para o cliente ruim, que agora é considerado baixo, na versão 1.0, é 0 a 400. Ou seja, quem era cliente de 0 a 400, estava na versão ruim. Você era vermelho. Você era considerado mal pagador, tá? Então, porque o vermelho é a classificação mais baixa que tem de Score. Esse perfil é o perfil que tem a maior quantidade de pessoas que não pagam as dívidas pelos próximos 6 meses, tá certo? Na versão 2.0, abaixou para 0 a 300. Ou seja, de 0 a 300. Quem estiver com esse Score na versão 2.0, está na classificação baixo. Na versão 1.0, era de 0 a 400. A régua era 100 pontos a mais, tá? No regular, que é aquele amarelinho, se você estiver entre 400 a 600 no 1.0, você está amarelo. Na versão 2.0, 300 e 1. 300 e 1 a 500, eu estou no amarelo. Ou seja, se eu estou com 486, eu estou no amarelo. Agora que está vindo o pulo do gato. Quem está na versão 1.0, 600 a 800, é a classificação boa, é bom, aquele verdinho. No 2.0, a partir de 501 a 700, está no verdinho. Ou seja, diminuiu a régua. Eu estou com 486. Para chegar nos 501, é muito pouco, é muito fácil. Ou seja, eu estou próximo de ser um cliente de classificação boa, tá? Então, estou chegando. Estou chegando e vou chegar. Aí eu vou mostrar para vocês. Então, por isso que eu estou feliz, que eu estou com uma classificação legal. Meu score está mostrando que 82 pessoas de 100 pagam em dia, tá certo? Então, eu estou nesse número aí, beleza? E já para quem é cliente ótimo, aquele verdão escuro, ficou assim. Muito bom agora é o nome. Para quem está no score 1.0, 800 a 1.000, para chegar nessa classificação. Na versão agora 2.0, 701 a 1.000. Ou seja, diminuiu também. Então, quem está com 701 é ótimo, é muito bom pagador, tá certo? Então, mexeu com todo mundo. Todo mundo que está aí, está melhorando o seu score. Por isso que eu estou muito feliz com o meu score por ter subido. Mostrei para vocês aqui. Na versão 1.0, eu estava no vermelho, né? E na versão 2.0, eu fui para o amarelo próximo do verde. Então, pessoas igual a mim, né? Que vai estar com um score parecido com o meu, vai chegar nessa posição. Se você mudar para o 2.0, quando o Serasa sim mudar a sua versão, você também vai poder sentir essa felicidade de ver o score melhorando, né? Então, muitos aqui no canal, que nem vocês estão vendo aí, comentando que está feliz por ter mexido no seu score aí. O pessoal está muito feliz mesmo, né? Está aí para vocês, então, essa versão 2.0 do Serasa. Gostaram? Acho que sim, né? Vocês curtiram? Legal, né? Eu acho que vocês, assim que mudar a versão de vocês, vocês vão ficar felizes também, né? A segunda nota aqui, pode acontecer a versão do novo score 2.0 entre o período aí do dia 26 de maio até a próxima semana ou a outra. Então, vai acompanhando aí no site ou no aplicativo e vai verificando. E olha nos dois, olha no site, olha no aplicativo, olha todo dia que pode ser que mude o seu score para 2.0. Todo mundo vai ser 2.0, tá? Isso é deixar claro para vocês. Todos vão ficar com a versão 2.0. Não tem que ligar no Serasa, não tem que fazer nada disso. Basta guardar a mudança no seu aplicativo. Ou entre no site e veja se já mudou para você, tá bom? Aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar a matéria para vocês completa dessa versão nova 2.0, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus!